Você conhece alguém que deveria usar óculos, mas não usa? Não! No meu dia a dia, muitas vezes uma prescrição de óculos não é bem aceita. Mas por que isso acontece? Hoje eu estou aqui no lugar de estar e vim com as psicólogas Vanice Cerqueira e Aimorá Veras responder pra você o que faz com que uma pessoa tenha tanta dificuldade de aceitar o uso de óculos e como podemos lidar melhor com essa situação. Vanice, você acredita que essa resistência ao uso do óculos seria por vergonha pessoal? Então, vergonha de si mesmo é um sintoma de não aceitação da sua autoimagem. É aquela sensação de que vai ser julgado, que vai ser rejeitado, criticado. Nossa mente é mais esperta do que a gente imagina. Por um lado, ela nos defende, atende nossos desejos, realiza nossa vontade. Mas por outro lado, até pra nos defender, ela cria situações irreais para evitar o sofrimento. O importante é não deixar essa voz interna barrar os seus desejos e as suas realizações. O importante é você se autoconhecer, ter segurança para fazer uma real avaliação das suas potencialidades e dos seus limites. Lembrando, liberdade é quando você perde a vergonha de si mesmo. E você, Amorá? O que você me diz de uma pessoa que me procura porque está enxergando mal, quando faz o exame fica maravilhada com a visão que ela consegue ter com a lente, manda fazer o óculos, mas na hora de sair de casa com o óculos tem um bloqueio? Então, uma das questões foi a conotação negativa que o óculos tomou por muito tempo. As pessoas associavam na infância ao bullying de crianças e adolescentes, ou então associavam o óculos a ser usado só para quem já era velho. Então, hoje, esse status do óculos pode ser mudado para que você possa integrá-lo mais facilmente. Como fazer isso? Bom, o óculos, quando você se olha no espelho, a primeira coisa que você foca é o rosto. E o óculos é um elemento que vai estar ali, no meio do seu rosto, apoiado no seu nariz. É claro que, num primeiro momento, isso pode gerar um distanciamento, uma imagem corporal nova, na verdade, que precisa ser integrada. Agora, não pode ser motivo para que você não use, porque esse estereótipo já não existe mais. O status hoje do óculos é de um acessório que pode ser agregado à sua personalidade. O mercado oferece várias opções de materiais, design, textura, cor, para que você possa, a partir do seu autoconhecimento, a partir de saber o que você gosta e como gostaria de ser visto, comprar um que mais se adeque à sua personalidade. Assim, ele passa a ser um elemento que reforça a sua característica. Ele passa a ser um elemento que pode dar característica mais criativa, mais moderna, conforme a sua personalidade. É isso aí! Então, faça as pazes com o seu óculos. Ele pode ser um grande aliado no seu estilo, na sua imagem e, muito mais, na sua autoconfiança. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pela excelente participação, Vanice, Aymorá, o lugar de estar por ter me recebido com tanto carinho. E você, gostou desse vídeo? Me dá um like e não se esquece de se inscrever no meu canal. Um grande beijo e até mais!